O reencontro, depois de dois anos, isso aqui está propiciando a gente ter casa cheia, as pessoas alegres e super motivadas para estudar, para ouvir os painéis, para participar e para refletir sobre o direito do seguro. Muita coisa mudou, a gente teve que, inclusive, refazer painéis, reestruturar painéis, para que a gente traga questões contemporâneas para o debate e, assim, enriquecer o conhecimento de todos os operadores do direito que militam no nosso mercado. É uma curiosidade, geralmente as diretorias terminam em março, quando acontece o Congresso. Por força da pandemia e vários adiamentos, esse Congresso acabou sendo programado para final de abril. Então, a nossa diretoria, que assumiu há pouco, no dia 30 de março, já protagoniza, de certa forma, o Congresso. Mas o Congresso não é dessa diretoria, o Congresso é dessa diretoria, da diretoria do Hinaldo Bezerra, lá de 2019, do Zé Armando, de 2020, 2021, enfim. É uma realização da ida como um todo, ninguém faz nada sozinho, né?